O que é isso? 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 Aí eu pensei em suicídio. Eu puxei meu corpo para cima da linha e deitei, eu acabei desmaiando, mas eu desmaiei pensando assim, o trem passa e acaba com esse sofrimento, chega disso. Só que eu fui tão azarado, ou tão sortudo, que eu deitei em uma linha e o trem passou na outra. Eu falei, é possível nem para morrer. Errei até a linha do trem né? Aí da do dia eu não queria mais morrer, eu descobri que vale a pena continuar o o que é... Chega! Roberto, bom, eu quero mostrar, uma coisa que não ficou clara é o seguinte, a tua alfabetização em português, também foi ela que providenciou? Foi, exatamente, ela contratou professores que eram estagiários da Universidade Federal de Minas Gerais, da área de letras, de português, de geografia, tudo quanto lá, porque era uma criança hiperativa. As escolas não conseguiam trabalhar comigo. Ela descobriu isso, que era básico, a hiperativa tem tanto de medo diferenciado. Ela contratou estagiários e me ensinou para eles como deviam me ensinar, em seis meses eu estava lendo e escrevendo, e primeiro em francês, a língua dela, depois em português, a nossa língua. Eu queria duas coisas para a gente terminar o nosso papo, é o seguinte, primeiro, o, tem, se eu não me engano, tem um comercial para passar, vamos ver o comercial? É o melhor do Brasil brasileiro. Eu era garoto de rua, meu sonho sempre foi ter uma família. O primeiro dia das crianças que eu tenho na memória, passei na Febem. Fugi de lá mais de cem vezes. Em cada fuga, eu pensava comigo. Não vou deixar eles me fazerem insistir. Um dia, vou ter uma família. Na última fuga, conheci uma professora. Ela me adotou e me levou para morar com ela. Teve um dia, em que enchi a casa d'água. Em vez de me bater, ela me abraçou. Bom, eu cresci, me formei em pedagogia, e hoje estou aqui, para apresentar para vocês, a minha família. Roberto adotou 13 crianças de rua, e hoje é considerado um dos maiores especialistas em literatura infantil do país. O que é que a gente terminasse com você dizendo para a gente, contando para a gente, o cordel do rapaz que nunca tinha vestido uma cueca na vida. Como é que é? Eu sou contador de histórias, tá, gente? Ele é mais ou menos assim. Eu já era um cabrão taludo, ainda meio bunda mole, mas era frouxo que nem fole. Rapaz, eu tinha um medo de mulher que parecia um malé. E parece nem ser verdade, mas já ficando careca, eu não usava cueca, nem conduía para a cidade. Só depois que eu comecei a namorar com a Benedita, é que eu fui na cidade, comprei uns 15 metros de chita, e mandei a velha loura desmanchar tudo em cirula. Não para os modos arrancar toco, é que às vezes o namorado precisa ir armado, e a cueca disfarça um pouco, né? Aí então, eu fui um domingo cedinho, para a casa da namorada, porém no meio de caminho, eu precisei fazer parada, passar um telegrama, corri para trás de umas ramas, lá dentro do matagal. E para a cueca nova não sujar, eu tive então que tirar e despendular num pau. De serviço terminado, e para assim eu me vestir, e por não ser acostumado, a cueca eu me esqueci. Montei no jegue apressado, quando de pano rasgado, um escalo escutei, e eu pensei, ô cueca falsa, mas lá que aqui foi a minha calça, que descozei um parro em meio. Aí eu senti um vento gelado, bem na porta da cozinha, eu pensei que ia de rasgado, a cueca era quentinha. Saí cozido e fora, ainda por cima balancei as esporas na barriga do jumento. Quando cheguei, Benedita, mas a mãe expedita, me mandaram entrar para dentro, e disseram por desaforo, um tamburete enfadado, nesse contexto de couro, e o bicho estava furado. Ah, só deu tempo de eu me sentar, para o meu piso ir passar para o buraco danado, e eu lá de perna cruzada, sem estar sabendo de nada, os troços de pendurado. Acontece que nesse dia de tamburete, a véia tinha um limpado, um galo que de porrete o véia tinha matado. E quando a véia deu fé, disse para aquilo, mulher, valeu-me, São Gonçalo, nós lá vamos na carreira, lá está o papo do galo, é pregoado na cadeira. Olha, você vai conversar com o rapaz, por cima desse entreter, que eu vou aqui por detrás para ver o que posso fazer. Dei e fecha, chegou Benedita, com umas conversas bonitas, umas prós, nos arrudei, foi quando eu senti o patrão, lá no fundo, o repuxão que eu fui na lua e voltei. E a véia ficou puxando, com uma força moléstia, Benedita, estou conversando, eu só franzindo a testa, me dalei logo a suar, com vontade de gritar, de chorar, me deu a beneta. E Benedita, estou conversando, está piando, me espiando, e eu só fazendo careta. E a véia resmungou, ué, no papo não tem nadinha, aqui dentro eu estou notando uns dois ovos de rolinha, mas galo comendo ovo, vou ter que contar com o povo, e sacou-te para a peixeira. Ah, e sacou-te para a peixeira. E aí